Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar de Bia vezes Soiluna. E é isso mesmo que vocês viram, Soiluna infelizmente, como todo mundo já sabe, infelizmente acabou, porque tudo que começa acaba, foram três temporadas muito boas e que a gente se emocionou bastante com toda a história, todos os personagens queridos, mas infelizmente se acabou e no momento está sendo gravada a novela que vai substituir, que se chama Bia, que é interpretada por uma protagonista brasileira, isso mesmo, o Brasil vai representar dessa vez uma novela mundial da Disney. Bom, no vídeo de hoje eu vi um vídeo de um canal que eu sigo, que fala bastante coisa do elenco, etc, que colocou posições de cada personagem de Soiluna vezes o de Bia, né, que digamos que seria mais ou menos a mesma coisa, não sabemos se realmente vai ser, vamos saber só quando estrear realmente aqui. Eu decidi comentar, né, ver o que eu acho disso, é... seriam reagindo aos atores, né, que eu ainda não conheço bem, alguns eu já vi de outros trabalhos, a protagonista mesmo fez Joacas, que é uma novela, uma série brasileira da Disney também, e ainda não conheci nenhum deles pessoalmente, então não posso dizer nada, pretendo em breve ir até lá o lugar onde grava para tentar encontrar com todos eles, quem sabe isso vai acontecer em breve, mas vamos lá então. Bia vezes Soiluna. Para começar... Isabela Souza e Karol Seridia. Então, o que a gente consegue ver é que Karol, né, é mexicana e Isabela é brasileira. Tem a diferença, né, a Isabela é mais morena, a Karol é mais branca, a Isabela tem o cabelo castanho ainda, a Karol também tinha, né, que acabou pintando de loiro e provavelmente acontece a mesma coisa com a Isabela, porque foi a mesma coisa que aconteceu com a Martina, a Tina, a Atini, né. Então, assim, ela como protagonista... eu, para ser bem sincera, eu não lembro dela na série de Joacas, porque ela não foi protagonista, então eu não lembro. Mas, eu espero, como ela é a protagonista da série, não sei, não sei, temos que aguardar para saber. Assim, ainda estou, ainda sou o Team Karol, então não posso dizer muita coisa, mas tudo bem. Protagonista, Karol e Isabela. Próxima. Aguardar. Ruggero Pasquarelli vezes Julio P. Fernandes. Ruggero Italiano, Julio Espanhol. Olha, para ser sincero, o Julio é muito lindo. Sigo ele, porque eu sigo ele em algum deles já no Instagram, essas coisas, já estou vendo mais ou menos. Eles estão gravando a série agora aqui em Buenos Aires. Mas, não sei, nunca vi nada do Julio. Ele é muito bonito para protagonista, esperemos que não seja que nem Violeta, né, que foi um protagonista espanhol e depois acabou saindo e ficou só o mexicano. Não sei, não sei o que dizer, só sei que o Julio é muito bonito, né, que é o protagonista. Bom, próxima, Valentina Senere vezes Andrea de Alba. Para falar a verdade, eu achava que a loira que fez Alex e Co, a italiana, que seria a malvada entre si, mas parece que não é. Andrea, se eu não me engano, ela é mexicana. Assim, ela é bonita também, mas Valentina é Valentina, né, gente, não tem o que dizer. Bom, vamos aguardar dela, não sei, não tenho o que dizer muita coisa. Seria a malvada? Não sei. Próximo. Mike vezes Alan Madares. O Alan já fez participação em alguma coisa. Não sei se é ele que fez participação em Violeta, mas não sei, só sei que eu gosto bastante dele. Eu acho ele bem bonito, tô seguindo ele e vejo os vídeos que ele posta, ele está bem ansioso para a estreia. E não sei, ele seria o segundo protagonista? Ele é argentino. Eu achei que era o outro. Carolina vezes Dani. Que, na verdade, agora, a Dani, ela tá com o cabelo bem curtinho, né? Ela seria a melhor amiga da protagonista? E parece bastante, viu? Aí, depois, a gente já tem o Agostinho vezes o Guido, que é argentino. O Guido... Eu estava achando que o Guido ia ser o segundo protagonista, no caso, em vez do... Ai, já não lembro. Mas do anterior que apareceu. Mas vamos ver. Malena vezes Júlia. Essa Júlia, ela é mexicana. Não sei. Kátia vezes Mika. Não sei. A Mika, essa Mika, ela é argentina e ela lembra um pouquinho a Kátia. Não sei. A Júlia é mexicana, como eu tinha falado. Voltando. Kátia vezes Mika. É. Ok. Ah, não. Não, 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 não. Jorge vezes Renner. O Renner é bonito, é brasileiro, tá representando a gente. Mas o Jorge não tem comparação com ninguém. Vou até embora. Ah, mentira, gente, mas... É parecido? É parecido um pouco, mas não sei, não sei, gente, não sei. O que vocês acham com Mika e Renner? Será que ele seria... O personagem dele seria, tipo, do Ramiro? Não sabemos. A gente está com medo. Ana vezes Gabriela. A Gabriela também parece que é brasileira. Ela é muito bonita. Não sei se ela já fez algum outro trabalho no Brasil. Ah, aí vem a Chiara vezes a Julia. Que foi a... É que a Julia é italiana. E teve na série Alex e Cole. And Cole. Não sei como pronuncia. Bom. Eu achava que o personagem dela ia ter mais visibilidade. Se for que nem o da Chiara, não vai ter tanto. Teve música solo e tal, mas... Não é protagonista. Como eu achei que seria. Mas vamos ver. Lionel vezes Rodrigo. Dois argentinos. É, o cabelo mais ou menos, né? Parece. Agora ele está com o cabelo branco. Eu vi um story com os meninos dele. Já cresceu bastante, né? Que nem o meu. Já está crescendo a raiz aqui. É, ok. Não tenho muito o que falar do Lionel. Gaston vezes Luiz. O Luiz é colombiano. Finalmente vamos ter um colombiano fixo, né? Porque os que tivemos, por exemplo, em Soiluna, passaram e depois não ficaram na série. Foi passageiro. E o Gaston é músico, né? Então, e o Luiz, pelo que eu vejo, eu sigo ele. Ele posta sempre coisa de cover. Vamos ver. Vamos ver. Bonito, tá? Pasquale vezes Fernando. Ah, é o Fernando. Que participou de violeta. Então, lembra um pouquinho, sabia? Olha só. Mas será que ele vai ser um malvado também? Não sei. Giovanna vezes Agostina. Será? Essa Agostina parece ser mais fofa e não parece ser personagem vilã. Não sei. Tem mais uma que é brasileira. É essa Agostina? Será? Giandino vezes Giandino. O Giandino participou da última temporada de Soiluna, né? Agora vai ter um personagem fixo na Bia. Depois quem temos? Esteban vezes Esteban. Eu tenho um pouco de ranço. Não do Esteban, do personagem que ele fez em Soiluna, que veio acabar com o Luteu. Mas tudo bem. E é isso. São os personagens principais da nova série. E pelo que eu vi também, a Estela e a que faz a Mônica. Não lembro o nome da atriz. Que fez a mãe da Luna. Vão estar em Bia também. Gente. Olha só. Não sei. Primeiro vídeo que eu faço falando de Bia. O que vocês acham dessa comparação que foi feita? De personagem com personagem. Comenta aqui embaixo, por favor. Eu quero saber o que vocês acham. Porque eu não sei. Os protagonistas. Ok. Uma brasileira e um italiano. A gente consegue ver que depois que a Disney quis fazer em formato novela. A primeira novela foi a Argentina, a Tini. Depois Soiluna foi mexicana, Carol. E agora a terceira, a Isabela Brasileira. Olha. Da história eu li mais ou menos, mas eu entendi. Não sei o que esperar muito de Bia. O que você espera de Bia? Eu sei que vai ter muito hate. Mas gente, não vamos dar hate. Porque é uma história nova. É uma nova geração. Vamos apoiá-los. Como a gente apoiou sempre Violeta. Depois que acabou Violeta, todo mundo falou. Ah, eu não vou votar mais de nada. Violeta para sempre. Começou Soiluna. Mudaram as coisas. Não que eu mude de fandom pra Bia. Eu vou assistir. Mas não sei. Não sei o que dizer. O que você acha? Comenta aqui pra eu saber, ok? Se você gostou desse vídeo, dá like, comenta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal que eu não vou perder os próximos vídeos. E pretendo em breve ir até o lugar onde eles gravam. Pra conhecer o elenco. Ver como que é. E contar pra vocês a minha experiência com o elenco. E provavelmente também eu vá no último show da Soiluna aqui em Buenos Aires. E é outra história. E vai ser muito triste. E não sei. Ok, gente. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.